Parece que as forças não vão acontecer Parece que a hora nunca vai chegar E tento acreditar que tudo isso vai passar E que o grande dia vai chegar Preciso ouvir o Deus que nunca vai e nunca falará Preciso crer na palavra que liberta e faz o homem renascer Preciso confiar no único fiel Preciso permanecer e não desmoronar Sinto que a nuvem vai passar por mim E eu quero me molhar Eu preciso ouvir Eu preciso crer Preciso confiar Permanecer Eu preciso ouvir Eu preciso crer Preciso confiar Permanecer Não sei qual é a parte Eu acho que só esse trecho não... Eu acho que só esse trecho...